Atenção, que já não é barato, vai ficar mais caro ainda. A partir de amanhã, dia 1º de julho, passa a valer o reajuste na tarifa do transporte metropolitano. Vai ficar mais caro pra andar de busão e muito, mas muito mais caro, não é Pedro? Traz os detalhes pra gente, vai ficar bem salgada essa passagem aí. Vai sim, Bulganza. O DR, atendendo aí uma determinação da justiça a favor das empresas, dos sindicatos que apresentam as empresas do transporte metropolitano, liberou então o aumento da passagem. Em média, as linhas rodoviárias, o aumento vai ser de 22%. Já para as linhas metropolitanas, será de 28%. E um dos casos é dos ônibus da Tio, que faz a linha Ibiporã-Cambé. A passagem, que hoje é de R$ 4,45, vai pular para R$ 5,70. Tudo isso, Bulganza, a partir de amanhã. As outras passagens também, por exemplo, quem pega o ônibus aqui em Londrina para ir até Rolândia, vai desembolsar mais dinheiro também. Essa outra linha é feita pela aviação Garcia, serão R$ 6,05. O pessoal até que estava aqui ia falar com a gente, entrou no ônibus, mas estava bravo, isso eu posso adiantar. E aí quem está chegando aqui no ponto de ônibus, já que não tem terminal, encontrado essa placa aqui, Bulganza, com o aviso em relação à passagem. Aqui, ó, conforme determinação do DR, a partir das 0h do dia 1º, sexta-feira, a tarifa passará para R$ 5,70, aí cumprindo uma decisão judicial, é o aviso aqui da Tio. E aí, Bulganza, o que eu quero chamar a atenção? Nós, no início dessa semana, já destacamos que iria aumentar a passagem, não esperávamos que ia ser tão alto o valor desse aumento, acreditávamos que ia ser bem menos, abaixo dos 10%, não foi isso que aconteceu. E assim como nós mostramos no início da semana a falta do terminal, nós estávamos no ponto de Cambé, não tinha estrutura nenhuma, e aqui no ponto de que está quem vai para a cidade de Ibipô, na situação é a mesma. Vou pedir para o Rodrigo Marques apagar a luz da câmera. Aí, Bulganza, olha a situação dos passageiros aqui, ó. É essa escuridão que eles encontram, tem alguns postes aqui ao lado, mas aí os galhos da árvore tampam e o pessoal fica mesmo no escuro, ou seja, apaga R$ 5,70, fica no sol, na chuva e à noite no escuro. Fala sério, né? É brincadeira, né? Parece piada, né? Parece piada, né? Parece piada, parece que não é verdade, parece que o bilhete só faltou ter um emoticon, né? Que a gente manda, a carinha que você manda no WhatsApp, só faltou a carinha dando risada, né? Do usuário. Sem terminal, sem previsão para ter um terminal, com o ponto de ônibus nessa situação, caindo os pedaços. Quando está sol, fica no sol, aquele solzão rachando. Quando está chovendo, fica todo mundo na chuva. Andando de busão lotado. Andando de busão lotado. E agora vai passar a pagar R$ 5,70. E para voltar para casa, fica assim, enche tela. Fica assim, desse jeito, sem nenhum tipo de segurança, não é? Na maior escuridão. E o aumento é para R$ 5,70. Ou seja, ir de volta para as cidades da região vai ficar R$ 11,40. Gente, é de muita indignação, não é? Falar a verdade, acredito que você que está acompanhando o programa, você principalmente das cidades da região, está indignado com a notícia. O aumento é de 28%. E aí imagina o impacto que isso gera no orçamento de quem hoje tem que conseguir pagar todo o aumento que aconteceu com o gás de cozinha, todo o aumento que aconteceu no mercado, todo o aumento que aconteceu para coisas básicas do dia a dia. E aí tem um aumento absurdo desse, de tarifa, para ir e voltar do trabalho, por exemplo, quem tem que custear. Realmente é um absurdo.